Eu ia fazer esse vídeo de uma forma completamente diferente, jogando com Facecam e tudo mais, porém eu precisei regravar esse vídeo. Nessa semana chegou o novo evento sazonal da Operação Twin Shells e como esperado é o Doctor's Curse, que a Ubisoft reutiliza todo ano como evento especial de Halloween. Só que agora eu acho que ficou muito claro que a ideia de eventos sazonais precisa acabar. Por quê? Primeiro fator, essa já é a quinta vez que o Doctor's Curse é reutilizado como novo evento sazonal. O que lá nos primeiros 2, 3 anos era bem legal, porque a ideia de pique-esconde funciona legal, a gente tem que admitir. Só que quanto mais você reutiliza o evento, você precisa toda vez adicionar alguma coisinha a mais, e de tantos operadores e gadgets que foram sendo adicionados, o evento acabou ficando completamente desbalanceado. Nesse ano a gente tem 3 operadores novos, o Fenrir, que é a única novidade pra defesa que você consegue posicionar FNATs já ativas pelo mapa, o que é bem útil pra você combar com Frost, Capca e outras armadilhas, mas dificilmente isso daqui vai te ajudar a ganhar uma partida. No ataque, por sua vez, a gente tem o Demos, que você marca algum gadget defensor e consegue rastrear o monstro daquela forma que o Deathmark funciona, então sem novidades. E a Zofia, que traz umas biribinhas pra destruir gadget, danificar os oponentes e tudo mais. O Doctor's Curse, por si só, ele já é um evento meio problemático. No ano retrasado, em 2022, todo mundo fazia a típica play do banheiro, que era uma das poucas formas da defesa ganhar e era muito chato. Em 2023, eles fecharam o banheiro com uma solução bem simples, colocando uns props ali na porta pra ninguém entrar. E agora, em 2024, o ataque tá simplesmente OP, do nível que se você tiver no 2x2 e finalizar na defesa, você sabe que você perdeu. Literalmente, não tem mais como você se esconder pelo mapa como defensor e nem mesmo montar alguma defesa em alguma salinha, porque com a nova biriba, tudo pode ser desativado ou destruído, tá ligado? E outra coisa que não faz muito sentido é o mapa. O parque temático desde a primeira aparição é a mesma coisa, o que é super entediante, só que antigamente você conseguia puxar a papel e reforçar a parede na defesa, o que dava uma dinâmica bem legal. Agora não tem mais nada disso, o que até acaba inutilizando alguns alçapões no telhado, já que você não pode mais acessá-los. Pra vocês terem noção, no vídeo anterior que eu gravei de gameplay que eu descartei, na primeira partida que eu encontrei, o meu time tava combinando com a outra equipe pra conseguir completar os desafios do passe e ficar entregando round, tão complicado que é fazer isso daqui na raça. Daí a gente entra no fator coleção de skins. É inegável que a Ubisoft capricha quando o assunto é Red Gear, como nos anos anteriores que a gente recebia umas ideias toda malucas de monstros e tals. Esse ano mesmo a gente recebeu Fenrir Lobisomem simplesmente fenomenal, a Red Gear de espantalho ali pro demos que ficou um conjunto absurdo. Só que o grande problema é que a Ubisoft esse ano começou a prática nojenta de fazer recolors. Essa, pra quem ainda não conhece, é uma das práticas mais tristes que diversos jogos sofrem, onde os devs pegam um item que já foi lançado no passado, alteram a paleta de cor do item e vendem como se fosse uma skin nova. Eles já tinham feito isso no multiprotocol na temporada anterior, e o grande problema é o novo formato de skins de evento. Agora nesse ano você tem uma coleção, entre aspas, totalmente nova nos eventos, porque as recolors funcionam como itens novos, o que deve ter sido criado pra contrabalancear o marketplace, senão ninguém ia comprar skin em game e sim só na loja. Daí eles criaram as recolors e trouxeram uma meia dúzia de itens inéditos mesmo pro evento, e eles colocaram uma skin especial toda trabalhada, que da última vez foi pra MP5K, que tem alguns detalhes animados, e agora criaram uma skin especial pra C8 do Buck, que são chamadas de Itens Souvenir. Pra você desbloquear esse souvenir, você precisa garantir todos os itens da coleção, o que não é tão predatório assim, você consegue fazer isso por 300 mil pontos de credibilidade, mais ou menos, diferente das outras coleções, que chegavam a custar mais de 1 milhão de pontos de credibilidade. Mas isso já começa a ficar bizarro por aqui, porque se não fossem as recolors, você conseguiria essa skin da C8 por, tipo, 100 mil pontos de credibilidade, porque você já teria todos os itens do ano anterior, né, mas enfim. Além da coleção de Alphapacks, a Ubisoft tá disponibilizando outras skins através de métodos diferentes. Então através dos desafios do passe de batalha, você consegue um Alphapack gratuito no evento, e um item da coleção do Capcom por semana, que também é uma recolored. O conjunto do Capcom era todo preto originalmente, agora tá todo vermelho. Essa primeira semana você consegue a skin da 9x, vencendo 10 rodadas no evento, na semana que vem provavelmente a Red Gear, e na terceira semana, uniforme e pose de card, como eles fizeram com o Mute Protocol. E você também consegue um conjunto da Melusi, que também é uma recolored, claro, através dos drops da Twitch, assistindo a live de alguns streamers parceiros. Originalmente o canal Jesse Gamer teria isso ativo lá na Twitch, mas como a gente não tá conseguindo fazer live por causa do DirectX, então infelizmente eu só vou conseguir mostrar o cronograma de drops pra vocês, e mostrar como que é a coleção em game, porque de resto não vai ter muito pra me ajudar vocês. Então depois de tudo isso, eu acho que fica um pouco meio nítido, né, porque que os eventos, na minha opinião, eles precisam acabar. O modo de jogo, ele tá completamente desbalanceado, não tem mais novidade, porque não é lançado um mapa novo pra esse evento, e isso implica até no tempo pra você encontrar partidas. Por mais que tenha alguns itens novos bem legais ali no meio da coleção, tá longe de ter o nível das coleções de eventos antigos. Eu acho que agora ficou bem claro que a Ubisoft deu um nerf nos eventos pra esse ano, só reutilizando eventos que já foram lançados, e agora até deixando de criar skins novas através das recolors. E a minha grande dúvida é o porquê disso. A gente já sabe que o ano 10 é pra ser o maior ano do Seed, eles devem tá economizando bastante esse ano pra investir mais recursos do que tá por vir no ano 10, mas monetizar tudo ao máximo com o membership, trazer eventos sem graça e cheios de recolor, eu acho que é o pior caminho a se seguir. Concordo com você de que a culpa não é dos eventos sazonais, a culpa é que os devs não tão criando algo novo pra gente, mas se for pra manter esse nível de qualidade, eu prefiro nem receber um evento sazonal novo, porque tá complicado. A partir de agora já fica claro que vão ser sempre os mesmos eventos, na Season 4, no evento natalino, vai ser o snowbrawl de novo, com recolors das skins de 2023, e eba, que legal, tá ligado? Como eu mencionei, eu ia fazer esse vídeo de uma forma completamente diferente, mas conforme eu fui jogando mais e mais o evento, ia ficando mais claro que eu precisava refazer o vídeo. Logo mais eu vou trazer um outro vídeo comentando a respeito do ano 10, e algumas coisas que a gente precisa ter em mente, porém eu tenho que admitir que eu fiquei bem chateado com o nível precário desse evento. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo, e claro, muito obrigado aos nossos membros aqui do canal, que tão sempre apoiando com um suporte insano, e eu convido você a se tornar membro aqui também do canal GC Gamer, pra você receber alguns benefícios exclusivos, e também ter acesso antecipado a vídeos novos. Num geral, eu espero de coração poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho